Esse é o Kit Besso, coleção boneca charmosa da Grão de Gente. Ele vem com as duas laterais, que tem amarriz e zíper. O detalhe da boneca camponesa, olha só que aplicação mais linda. Tem a cabeceira, que tem os mesmos detalhes das laterais. A almofada bala, ela serve de apoio para o seu bebê. O edredom, ele é todo matelado, é tecido 100% algodão. Tem o jogo de lençol de três peças, o lençol de baixo com elástico, o lençol de cima e a fronha. Além do Kit Besso, usamos a saia para complementar e que vocês encontram no site da Grão de Gente. Usamos a saia, ela é tecido 100% algodão e tem o mesmo barrado estampadinho igual ao Kit Besso. Tudo isso, a Grão de Gente prepara com muito carinho para a chegada da sua bebê.